Oi gente, eu sou a Shaila Alex e no vlog de hoje vai ser um vlog muito legal e muito divertido que vai ser rotina, mas arruma-se comigo para ir assistir o filme da Barbie Bem gente, pra vocês que não sabem, dia 20 de julho lançou o novo filme da Barbie, né? Que é da Barbie humana e tá assim gente, lotado de pessoas indo para todos os cinemas de cada cidade, né? Lotado gente, indo para os cinemas assistir a Barbie Então hoje eu resolvi assistir a Barbie Aí eu tô muito ansiosa e eu vou mostrar tudo pra vocês, da minha rotina toda Então eu vou mostrar o look que eu vou usar Mas primeiro, eu agora vou fazer meu skincare e já volto com vocês Bem gente, eu já tomei banho e fiz meu skincare Trouxe aqui uma letra de maquiagem pra maquiar Lembrando que eu coloquei uma roupa confortável, tá gente? Eu não vou com essa roupa não Porque o look eu vou deixar por último, tá? Deixar vocês surpresas, né gente? Agora eu vou maquiar, vou fazer uma maquiagem bem simples Bem gente, eu posicionei o celular aqui pra dizer pra vocês que eu vou fazer uma maquiagem simples, gente Tipo porque eu não sei me maquiar, né gente? E óbvio que eu não vou com delineado porque como é Barbie tem que ser tudo rosa Só que eu acho que eu não vou com sombra rosa Eu vou ver o que é que eu vou escolher aqui Mas é isso, eu vou começar maquiando e quando eu terminar aqui eu volto com vocês Porque isso não vai demorar muito Bem gente, então terminei a maquiagem e agora eu vou escolher finalmente o meu look com vocês Bem gente, já tomei maquiagem, né? Ficou bem fraquinha, bem simples, mas é isso Bem gente, então Sobre o look eu decidi ir com a blusa rosa Porque tem que ter alguma coisa rosa no look, né gente? Óbvio Eu vou com a blusa rosa aqui, tem o nome escrito Barbie De short eu vou com o short que tem um monte de brilhinho Que ele é novo Tem um monte de brilhinho e ele é bem bonito, sabe? Bem brilhoso E eu vou com o tênis Porque eu nunca saio de tênis Raramente, raramente, raramente Não, eu nunca saio de tênis, gente Nunca saio de tênis Então eu vou sair hoje Vocês vão ver comigo e vou mostrar o look pra vocês agora Bem gente, esse é o look Olha essa blusa, ela era grande, mãe Eu cortou, ficou maravilhoso Eu vou com esse short todo brilhoso Aí eu vou com esse tênis Que eu vou dar uma limpadinha nele Com essa meia E vou passar o meu kitzinho de hidratante Com perfume, gente E quando eu estiver com tudo isso, ok Eu volto pra falar com vocês Bem gente, lookinho pronto Look final, né? Primeira vez que eu tô saindo de tênis Porque eu não tenho o costume de sair de tênis Eu saio com salto, com sapatilha e tal Mas é isso, eu gostei bastante desse look E ele tá muito confortável ele também, né? Por causa do tênis Muito confortável a blusinha Olha, gente, eu tô apaixonada por esse look Lembrando que eu vou postar a foto lá no app vizinho, tá? Então vocês podem ir lá e curtir, comentar E já volto com vocês para mais novidades Bem gente, acabei de chegar na cidade de Caruaru Estou indo agora pro North Shop Gente, que é aqui Gente, eu mal cheguei Já vi várias pessoas de rosa Várias pessoas mesmo Ou seja, estão indo assistir Barbie Então é isso, agora eu vou entrar E vou mostrar tudo pra vocês Gente, tô aqui com a minha mãe Vamos pra onde agora? Nós estamos, gente, em tomar um cafezinho Acabamos de chegar agora, então A gente não tomou café da manhã Então a gente vai tomar café da manhã aqui, né? Com certeza Então é isso, voltamos Já já Bem gente, a gente já chegou aqui no shopping Como vocês podem ver Eu estou aqui com a minha mãe Que está fazendo stories pro Instagram dela E bem gente, a gente não tomou café da manhã em casa Então a gente chegou no shopping E paramos aqui numa lojinha De comidas e tal E a gente pegou nosso café da manhã, gente Eu peguei bauru de trango com suco E minha mãe bolo com suco E a gente vai comer E vamos mostrar muito mais pra vocês Eu tô super ansiosa pra assistir logo o filme Gente, eu já vi uns 50 Uns 50 não Uns 30 pessoas de rosa até agora Gente, o lanchinho daqui é muito gostoso É bem macio e tem bastante recheio E o filme vai começar de 2 horas da tarde E a gente tá aqui, acho que já é 11 horas e tal A gente chegou sempre que a gente vai passear pelo shopping ainda Vamos fazer um monte de coisa Comprar coisas e tal E agora a gente tá comendo, é muito bom Muito gostoso E ainda mais com suco Gente, estava eu com a minha mãe E olha o que a gente achou Um lugarzinho de gato e cachorro Gente, olha que lindo Vou mostrar pra vocês Gente, nós passeamos e tal E achamos o cinema Tem a caixa da Barbie Nós vamos tirar várias fotos Gente, vou mostrar pra vocês A mãozinha da Barbie Olha que legal Então gente, como vocês podem ter visto Eu já fiz foto na caixinha da Barbie E aqui no cinema Gente, ó Aqui é o cinema Tá lotado de gente De rosa Usando rosa E tão tirando foto Tão tirando foto Na caixinha E eu e minha mãe Estamos aqui Pega na internet Pra gente postar coisa No app do vizinho Também Gente, olha a fila Gente, que deve Tirar foto na caixinha E ali atrás Gente, então Veja o filme Que a gente vai assistir Que é o da Barbie E mãe Mãe está na fila Esperando que a gente Pegue a pipoca Gente, a gente já pegou O ingresso A gente está aqui Na fila Da pipoca Que a gente vai pegar A pipoca E já já vai começar O filme Vai começar o filme De duas horas Então estamos Na espera da pipoquinha Chegamos, gente A gente vai comprar A pipoca No balde Do Avatar Nós vamos chegar A pipoca Eu tô mostrando A pipoca Eu também Ele é só No balde Pode chamar de uma vez E o fundo dele É 63 O balde Doce 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 Gente, minha mãe Ela comprou um combo Que parece que vinha Pipoca e refrigerante Algo assim Só que eu não bebo Refigerante Então ela comprou Água natural pra mim Eu vou comer pipoca Nós duas, né E nós vamos entrar já já Eu tô muito ansiosa, gente Gente, aqui veio a pipoca O refrigerante E duas águas E também veio o canudo E agora eu vou levar A outra sala do cinema Que minha mãe tá lá na fila Gente, minha mãe tá com umas coisas da pipoca e tal E agora eu vou entrar na sala Dois Então bora lá E agora, gente Ela já vai entrando Esse cinema, ó Olha Vamos lá A gente vai começar Bora assistir Gente, já vai começar Bem, gente Terminou o filme O que você achou do filme? Maravilhoso Nem parece que ela dormiu a metade do filme, né Gente, até porque não deu pra filmar Mas ela dormiu, tá Eu não dormi Eu assisti tudo E eu amei demais, gente Valeu super a pena E a pipoca tava uma delícia Acabamos com a pipoca E ainda sobrou água Bem, gente Eu acabei de chegar em casa E, gente Eu vou contar tudo pra vocês O que aconteceu no shopping Eu gostei muito Muito, muito, muito De hoje, sério Hoje foram os melhores dias Bem, gente Lá no shopping Tinha Gatos pra adoção E também tinha uns cachorros pra adoção Que são uma fofura, gente Porém, eu não pude adotar Porque eu já tenho uma cachorrinha, né, gente Isso também ia dar muito mais trabalho Lá tinha vários lugares também Pra fazer foto Inclusive, eu fiz várias fotos Várias fotos mesmo Sobre o filme da Barbie, gente Bom, só pode assistir o filme Quem for o maior de 12 anos, gente Porque é o correto E eu tenho 13 anos Então, eu pude assistir E eu gostei muito dessa experiência Assistir o filme da Barbie Com a pipoca toda Eu gostei muito, muito do cinema Do shopping Foi maravilhoso Maravilhoso mesmo, gente Eu não tô nem acreditando Que eu fui assistir Barbie E é isso, galera E agora eu vou dar um spoiler Do que eu entendi sobre o filme Quem não gosta do spoiler Pula essa parte do vídeo Bem, gente Sobre o que eu entendi do filme É o seguinte A Barbie, ela vive numa cidade Chamada Barbilândia, né, gente Onde os homens Ou seja, o Ken e tal Eles não são muito Como posso dizer Eles são meio que excluídos, tá, gente As mulheres Elas mandam mais No mundo da Barbilândia Entendeu? Já no mundo real Não O mundo real É... Ele... É os homens que mandam mais As mulheres meio que são excluídas Entendeu? Isso que eu entendi E a Barbie também Ela virou humana Ela teve que ir pro mundo real, gente Pra encontrar a dona da boneca Ou seja, a dona dela E falar com ela E, gente Os caras do mundo real Quando descobriu que a Barbie Que era da Barbilândia Foi pro mundo real Ficaram pirados, gente Foram atrás da Barbie No mundo da Barbilândia, gente E o que é que o Ken fez? O Ken tinha ido com a Barbie Pro mundo real E o Ken Ele viu que No mundo real Os homens eram tratados melhor Os homens mandavam mais E o Ken fez o Ken Destruiu a Barbilândia Colocando o homem no topo Tipo, na Barbilândia Só as mulheres são no topo Só que daí O Ken Virou uma catástrofe No final A Barbilândia virou Ken Barbilândia Kenlandia Tipo isso Entenderam, gente Só que daí A Barbie resolveu tudo Com as amigas dela Deu tudo certo No final, gente Graças a Deus E foi isso do filme Que eu entendi Eu gostei demais, gente E no final apareceu A criadora da Barbie, tá? Que o nome dela é Ruth Não sei o que Conheci o resto Vai parecer que era só Ruth Que ela falou Que é Ruth Que é uma idosinha É... E apareceu a Barbie E ela juntas, gente A criadora da Barbie E ela Fofura Foi muito legal assistir Então eu peço Que vocês assistem também, tá? E me contem Se vocês gostaram ou não Eu só sei que eu amei E bem, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E comentar aqui Se você gosta de Barbie Ou não Mas com esse filme Eu tenho certeza que você vai amar Barbie Mas foi isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau